Esse vídeo aqui é o começo de uma coisa muito massa que vai acontecer na internet brasileira. Eu, em parceria com a Alura, a gente definiu o objetivo de construir uma das melhores playlists que existe de inteligência artificial. O objetivo dessa playlist é tanto passar por todos os termos, toda essa nuvem de conhecimento que tem ao redor de inteligência artificial, mas o mais importante, colocar a mão na massa no ponto que vai fazer diferença na sua carreira, no seu trabalho do dia a dia. Então, depois dessa visão macro de todos esses assuntos, a gente vai descer em cada um e implementar uma coisa legal. E para a gente conseguir fazer tudo isso, a gente vai contar com a ajuda do Guilherme Silveira, que é cofundador da Alura e está ao vivo aqui comigo. Guilherme, dá um alô para a turma aí, por favor. Tudo bom, pessoal? Bom, sou o Guilherme Silveira, co-fundei a Alura, onde a gente tenta criar treinamentos para várias dessas áreas que você citou, desde inteligência artificial, machine learning, rede neural, deep learning, data science, data visualization, data engineering... E aí, o mundo vai e a gente não termina de falar se for ficar falando tudo o que a gente quer criar de curso. Uma das coisas que a gente quer esclarecer na cabeça de todo mundo é, de tantas palavras, para onde é que eu vou? Para onde é que eu começo? E talvez, dados os meus interesses, o que eu preciso estudar? Então, Gui, qual é a tua sugestão? Para onde é que a gente começa na nuvem de tanta palavra-chave que tem? Para onde é que a gente começa? A gente pode começar com aquele termo que eu acho que é o mais popular, que é o que é mais falado no dia a dia. Melhor do que a gente entrar no formalismo dos termos é... O que as pessoas mais falam e aparecem na mídia? Inteligência Artificial, acho que é ele que aparece bastante. Quando você pensa em Inteligência Artificial nos seus vídeos ou quando você está conversando com as pessoas, você costuma entender que tipo de coisa com Inteligência Artificial, o que vem na sua cabeça? É, acho que assim, até vou aproveitar, dos meus vídeos eu tudo coloco Inteligência Artificial porque eu não sei do que eu estou falando e eu vou aprender aqui. Então, é uma categoria que eu acho que aborda qualquer coisa que parece que é acima até da programação, parece que é uma coisa mágica, sabe? Parece que serve para tudo. Parece que serve para tudo, realmente parece ser mágico. É bem impressionante, né? Algumas coisas que a gente vê que ela é capaz de fazer hoje em dia, e não era 10 anos atrás, que é bem mágico mesmo. E então, esse problema que você citou é um problema meu e um problema de todo mundo, tá? Se você googlar aí, o Paulo brinca, né? Se você googla aí Inteligência Artificial, o que é? Você abre os 5 primeiros links do Google, inglês, português, japonês, coreano, seja a língua que for, vai ser tudo, cada um com uma definição um pouco diferente. Por quê? Porque é como a gente se comunica no dia a dia dizendo o que é Inteligência Artificial. Diferente do formalismo, se você for no Wikipedia, se você for na aula de Inteligência Artificial, de faculdade que vai mostrar a matemática por trás, formal, etc. Existe todo um conceito formal tentando lidar com aquela categorização. Mas o que a gente fala de Inteligência Artificial, em geral, é um dos vários nichos que a gente tem aí dentro desse guarda-chuva, que é o nicho que a gente fala de aprendizado de máquina. Em geral, a gente está usando meio que sinônimo. Uma coisa que ficou muito, então, para dar alguns exemplos, né? Muito na moda é a questão de chatbot. Chatbot aparece bastante, né? A gente conversar com as pessoas, conversar com robôs online. E isso é uma das áreas da Inteligência Artificial, né? O processamento de linguagem natural. Então, é uma sub-área da Inteligência Artificial. Como é que eu interpreto o conteúdo daquelas frases? Como é que eu consigo construir o conteúdo de volta para responder aquela frase? Então, isso é a Inteligência Artificial, vai estar dentro de Inteligência Artificial. Mas tem outras coisas, como por exemplo, será que eu libero um cartão de crédito para essa pessoa ou não libero? Será que eu aumento o crédito para essa pessoa ou não aumento? Será que esse usuário do Twitter é um bot russo, japonês, americano, brasileiro, ou não é um usuário ser humano de verdade? Então, aí você pode entrar com outra área da Inteligência Artificial, por exemplo, de Machine Learning, que tenta aprender o que é um bot, o que é um spam. Ou outras áreas de Inteligência Artificial, você pode pegar a área de planejamento. Então, eu quero... Estou jogando Warcraft e aí eu quero sair de um ponto do mapa e ir para outro ponto do mapa. Qual é o melhor caminho para eu chegar lá? De um ponto do mapa para o outro? Aí você fala, é meio fácil, né? Você conhecendo o mapa inteiro, é meio fácil. Conhecendo o mapa inteiro, mas você não conhece o mapa inteiro. Então, você tem que... Sem conhecer, sem estar tudo visível para você, sem ter tudo na sua mente, você tem que ser capaz de chegar lá do outro lado. Então, o planejamento mais difícil ainda, que está dentro de Inteligência Artificial. Então, repara que Inteligência Artificial, cara, gigantesco. Várias subcategorias aí. Então, assim, o que a gente pode aprender de agora é... Se a pessoa está usando o termo Inteligência Artificial para qualquer coisa, pode ser que ela não saiba o que ela está fazendo. Então, vamos descer um nível agora e tentar entender talvez quais as grandes categorias que a gente tem dentro disso, antes da gente entrar nos casos de uso. Dentro da categoria Inteligência Artificial, quais grandes categorias que a gente pode destacar? Então, vai ter como eu citei, né? Vai ter, por exemplo, planejamento, várias questões de otimização, né? Em geral, são otimizações, então planejar para otimizar alguma coisa o tempo desperdiçado numa viagem de São Paulo para Tóquio ou o preço que eu quero otimizar entre São Paulo e Tóquio ou o tempo de viagem do Waze, né? Da minha casa para o meu trabalho. Então, tem várias dessas categorias, mas assim, aqui você vai ver que a gente discute grande parte das vezes mesmo, são só duas. Ou é processamento de linguagem natural, então a gente está falando de interpretar o meu áudio, que é uma linguagem natural, sou eu falando português. Ou a gente está falando daquela outra categoria que eu falei do aprendizado de máquina mais geral, que é um pouco assim, olha... Vou dar um exemplo do aprendizado de máquina para tentar ser palpável, né? Eu tenho um filho pequeno agora, né? E eu fui ensinar para ele o que é um cachorro. Porque ele viu um cachorro a primeira vez. E aí, eu mostrei um cachorrinho para ele, né? Fomos no parque, tem um parque perto de casa, e mostrei o cachorrinho. E aí, meu filho apontou assim, sabe o que ele falou para o cachorrinho? Não deve ter falado nada, porque não sabe o que é um cachorro. Exatamente, não falou nada, porque ele não faz ideia do que é um cachorro. Eu também não lembro o que ele falou, para ser sincero, mas deve ter falado papai, né? Chocolate, qualquer coisa assim. O chocolate não foi porque não deu chocolate, com a história toda. Mas bom, aí o que eu fiz? Falei, não, filho... Au-au, au-au, né? A gente nem fala cachorro, porque cachorro é mais difícil de falar, ainda não aprendeu a mexer a boca, etc. Au-au. Aí ele falou, beleza, au-au. Aí a gente passeou pelo parque e voltou. Voltou, estava lá o mesmo cachorro. Aí, apontei, ele abriu aquele sorrisão e adivinha o que ele falou? Não sei. Também não lembro, mas não foi au-au, porque... Você viu uma fórmula matemática a primeira vez na sua vida, falando isso daí é báscara. A segunda vez que mostra, você não lembra o que é báscara. Você não faz ideia do que é aquilo. Mesma coisa, ele não fazia ideia que era au-au, aí au-au de novo. Quer dizer, provavelmente eu não lembro. Mas a ideia desse aprendizado que eu estou falando do ser humano, é que a gente vai treinando o ser humano com um conjunto de dados. Então, eu mostro um cachorro para o meu filho e falo au-au. Mostro outro cachorro e falo au-au. E mostro outro cachorro, outro animal, não o mesmo au-au. Mostro outro au-au e falo au-au. E aí, às vezes eu pego e mostro um porco para ele. E a primeira vez que eu mostro um porco para ele, na verdade, ele olha e ele fala au-au. Porque é o que ele criou de padrão. Dado as estimações que a cabeça dele é capaz de fazer, que são complexas, ele estimou que é um au-au. Mas ele estima errado, nem sempre acerta. Então, ele erra porque só sabe a classe cachorro, nem sabia que existia a classe porco. Então, ele fala au-au. E aí, começa a aprender a classe porquinho. E aí, começa a separar a classe au-au e a classe porquinho. Então, eu começo a treinar o meu filho com mais dados ainda. Então, eu vou fornecendo dados, fornecendo dados. Nessa maneira que eu estou fornecendo esses dados, eu estou supervisionando o aprendizado do meu filho, que é um nicho específico do aprendizado. e falando, olha, esse daqui é um au-au. Esse daqui é um porquinho. Esse daqui é um au-au. Esse aqui é um porquinho. Para quê? Para que daqui a pouco, o meu próprio filho, com esse estimador que ele criou na cabeça dele, seja capaz de ver um animal e dizer se é um porquinho ou se é um au-au. E isso, para as máquinas serem capazes de fazer isso, é muito recente. Dado a humanidade, a história da humanidade, isso tudo é muito recente. A gente distingue um au-au e um porquinho faz muito tempo. Mas a máquina ser capaz de fazer isso com o aprendizado de máquina, isso é, a gente dá esses dados, a gente dá as fotos ou dá as características de um animal. Se faz au-au, se tem focinho, se tem pelo longo ou curto, essas características. E a classificação, que é um caso específico. Se é au-au ou é porquinho, esse problema, x, y, x são os dados, y é a classe, animal, cachorro ou porco, fazer isso daqui funcionar é uma coisa bem recente desses estimadores. Então, a gente tem, acho que são os dois grandes casos de inteligência artificial que a gente vai aparecer, Machine Learning e Processamento de Linguagem Natural, que aparece mais. Perfeito. Então, um dos objetivos dessa playlist é ser extremamente prático. E aí, com certeza, todos esses conceitos, a gente vai continuar revisitando em vários outros vídeos até a gente conseguir aprender, assim como o exemplo do au-au, a gente está mostrando também, de novo, um monte de termos, mas a gente vai pegando. Mas assim, uma outra abordagem que eu acho extremamente prática é... Então, eu sou um profissional que trabalha numa área e eu quero saber como é que a inteligência artificial, aí usando o grande balde da inteligência artificial, como é que a inteligência artificial consegue me ajudar. Então, eu vou dar alguns exemplos. Então, por exemplo, se eu trabalho no BI de uma empresa, se eu mexo com dados da empresa, ou até se eu trabalho, por exemplo, numa área de marketing, de vendas, ou o que seja, eu quero começar a lidar com dados, porque não consigo mais usar necessariamente uma planilha do Excel para fazer isso. E eu quero utilizar esse negócio chamado inteligência artificial. Quais palavras-chave ou quais tópicos que eu deveria me interessar se eu estou nessa posição? Legal. Então, dentro da inteligência artificial de Machine Learning ou até de Processamento de Linguagem Natural, você vai ter intersecções dessas coisas, tá? E muitas vezes vai ter intersecções. E aí, você tem 300 mil algoritmos que você pode aprender. Então, coisa que aparece bastante, Deep Learning, redes neurais, etc. Então, quando você entra em Machine Learning, por exemplo, você vai ter várias maneiras de estimar, né? Se é um porquinho ou se é um au-au. Porque pensa, se eu mostrar uma foto de um animal, você vai dizer se é um cachorro ou se é um porquinho pela sua experiência de vida. E você tem sua maneira de definir isso. Eu tenho a minha, né? Então, existem várias maneiras de estimar, vários algoritmos diferentes para criar esses estimadores. E aí, uma pessoa de BI ou de Marketing que quer utilizar a inteligência artificial para, por exemplo, quero classificar os meus clientes, quero poder categorizá-los em clientes que consomem esse tipo de produto, por exemplo, na Alura, né? Clientes que consomem mais cursos de programação, clientes que consomem mais cursos de front-end, clientes que consomem mais cursos de mobile. Então, você consegue categorizar esses clientes. É um caso clássico de uso de algoritmo de Machine Learning, de clusterização, que é uma área de Machine Learning, de clusterização que a pessoa pode aprender. Outra área é gostaria de precificar. Queria saber qual é o preço ideal para o shampoo que eu vou vender dentro desse meu Marketplace online. Bom, eu vou dar uma olhada no preço dos concorrentes nesse instante e de acordo com os preços dos concorrentes, eu vou tentar um preço. Eu vejo o quanto eu vendo. Tenta um preço um pouco mais baixo, tenta um preço um pouco mais alto. Isso é... Não é à toa quando você entra nesses Marketplaces todos que existem no Brasil e lá fora, você olha o preço do shampoo hoje, é R$13,37. Amanhã é R$13,42. Eles estão tentando precificar, encontrando o preço ideal que convence a gente a comprar mais. seja ético ou não ético, forçar pessoas a comprarem coisas a favor ou contra da vontade dessas. É isso que o site pode estar tentando fazer a gente fazer. Então, em Marketing e BI, você pode usar essas ferramentas para coisas positivas ou negativas, claro, mas você pode usar também para classificações, para regressões, que é isso, é estimar valores, para essa clusterização de vários grupos, ou para classificações. Quero saber se esse cliente vai... Se essa compra do cartão de crédito é uma fraude ou não é uma fraude. É uma classificação. Então, todo esse tipo de pensamento pode ser trabalhado utilizando vários dos algoritmos modernos de inteligência artificial. Pode ser os algoritmos mais simples de regressões lineares, regressões logísticas que vieram da estatística, a pessoa pode aprender, mas ela também pode ir para esses mais modernos, de redes neurais, deep learning, etc., que também vão ter os seus casos de uso, com certeza. Então, show! E aí, agora, vendo outra situação, por exemplo, eu tenho uma imagem dentro do meu computador e eu quero tentar extrair as informações que estão ali dentro. Então, por exemplo, tem uma foto com uma pessoa e eu quero identificar. Tem uma pessoa dentro dessa foto e ela está sorrindo, inclusive. O que eu uso dentro da inteligência artificial para conseguir trabalhar dessa forma? Pois é, é super legal. Quando eu comecei a aprender Machine Learning, ainda os algoritmos que usavam, e eram bastante legais, etc., da época, eles eram capazes de entender se numa imagem tinha um número e se esse número era o número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou uma letra, que já é uma coisa super avançada. De novo, a gente é capaz de fazer isso já tem alguns milhares de anos, a gente tem desde a história e a história é registrada por escrita. Agora, a máquina é super recente dela ser capaz de identificar um dígito numa imagem. E isso era, sei lá, 10 anos atrás. Agora, você entra lá no Google Images e você fala, quero procurar uma mulher correndo no meio do futebol na final do mundo de 2018. Não sei se teve final de mundo de 2018, no Copa Feminino, nem sei o masculino, nem o feminino. Então, complica. Mas em algum ano teve e aí nessa final, você procura que o Google vai achar. E como que ele identificou que naquela foto tem uma mulher jogando na partida de futebol da final do ano de 2018, 2019, não sei o ano. Então, tem algoritmos agora já mais específicos para isso. Hoje em dia, o que o pessoal usa bastante para isso mesmo, se você parar para pensar, é um tipo de classificação. Você está classificando que tem uma mulher e não um homem e não uma criança e não um alien e não um robô e não um ônibus. É isso que tem. É uma mulher. Tem uma bola. Então, você consegue pegar esse problema e quebrar em outros problemas. E aí, resolver ele dessa outra maneira. E os algoritmos, hoje em dia, são os de redes neurais que ao invés de você ter um único estimador, ao invés de você ter só o Guilherme olhando aquela foto, a gente tem uma galera olhando aquela foto. Imagina que tem uma galera. Então, seriam vários estimadores. Essa seria meio que uma rede neural. Mas é mais complexo ainda. Ao invés de você ter uma galera olhando essa quantidade de fotos enormes, você tem várias galeras ali atrás também numa fila enorme de galeras analisando tudo isso, que é uma rede neural super profunda, que é o Deep Learning. Então, hoje em dia, para esse tipo de processamento que a gente quer fazer de imagem e de linguagem natural, é muito usado o Deep Learning. O legal é a gente começar do começo. Aprender algum algoritmo básico de Machine Learning e aí vai chegando no Deep Learning. Então, mesmo que a pessoa queira fazer esse problema, resolver esse problema, o legal é ou ela aprender por trás como essas coisas são feitas, ou se ela não tem esse interesse de programação ou interesse de matemático, são dois caminhos possíveis, matemática e programação, ela pode usar ferramentas já prontas que já existem no Cloud do Google, da Amazon, da IBM para fazer esse tipo de coisa para você. Então, existem ferramentas prontas, Software as a Service, basicamente, existem você programar isso em Python, por exemplo, e existe você implementar a matemática disso. Boa sorte! Show! Mas, Gui, se eu não quero usar essa parte de conseguir extrair informações de uma imagem que me parece muito complicado para eu conseguir, de fato, aplicar na minha área que eu trabalho novamente num BI, assim... Quais outras ferramentas ou soluções ou temas que eu posso explorar para eu conseguir fazer realmente a diferença nos valores que eu vou projetar das minhas planilhas, ou o que seja, ou realmente impactar os números da empresa que eu trabalho? Acho que faz todo sentido, até porque, justo o que você citou, né? Se você está trabalhando nas planilhas, provavelmente você não tem um conjunto, um dataset de 100 mil fotos, porque não é isso o seu trabalho, né? Você não está trabalhando com fotos ou com vídeos. Então, é muito comum no dia a dia nosso a gente trabalhar com dados brutos, né? Números, textos e informações do gênero. E aí, é... Aí que está realmente onde o Data Science estourou hoje. O Data Science seria você pegar uma das maneiras de definir, tá? Vai ter briga em qualquer maneira que a gente for definir. Pegar esses seus dados e aplicar um pensamento científico em cima disso, uma exploração com algum método mais científico. Por que o método científico? Porque a maneira tradicional da gente explorar os dados é assim. Olha, eu estou querendo aumentar as vendas da empresa. Já sei. Eu acho que se eu enviar um e-mail para as pessoas, vai aumentar as vendas. E aí, essa semana eu mando um e-mail para as pessoas e aumentou as vendas. E aí, a conclusão é... Poxa, eu mandei um e-mail, aumentou em 10% as vendas. Só que aí você olha para trás, na semana anterior, para a semana... Duas semanas atrás, para a semana atrás, também já tinha aumentado 10% as vendas. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não fez diferença nenhuma? Quer dizer que você aumentou 10%? Não dá para saber. Então, aquela conclusão inicial que eu tive, que era... Mandei o e-mail, eu aumentei 10%, aquela eu não podia afirmar. Não posso ter certeza. Mas eu também não tenho certeza que se eu não tivesse mandado, não teria aumentado 10%. Percebe? Então, quando você coloca realmente um pensamento lógico em cima dos seus dados, você começa a falar... Putz, está difícil de eu responder qualquer pergunta. Fica difícil de você responder qualquer pergunta com embasamento, com certezas. Então, a pessoa de BI, a pessoa de marketing, etc., hoje em dia, ela está tendo também esse aprendizado mais analítico, que em algumas áreas as pessoas tinham de finanças, etc., tinha essa mescla de análise. E hoje, a Data Science está trazendo isso. Então, a gente entender o que é causalidade, o que é correlação. Quando que eu faço uma mudança no meu produto, isso realmente causou um ganho de venda, um ganho de usabilidade, um ganho de uma coisa, ou foi só uma coincidência? Entender essas coisas é algo que faz muito sentido para quem está nessa área. Uma outra é a questão de como mostrar esses resultados. Como é que eu mostro para os meus clientes que o consumo de internet deles está de uma maneira... Está maior do que dois anos atrás. Eu vou usar um gráfico de barra? Eu vou usar um gráfico de torta? Eu vou usar um gráfico de barra composta? Eu vou usar a barra com cores diferentes? E tudo isso faz uma diferença absurda. É só lembrar quantas vezes você não viu um gráfico que você falou não, mas o que está acontecendo aqui? Você não tem ideia do que está acontecendo. Às vezes, ele é um gráfico cheio de informação e você não entende nada. Às vezes, ele é um gráfico pequenininho e você não entende nada. É aquela torta que tem 10 fatias. E você não faz nada com as 10 fatias porque você não consegue nem ler o que está escrito nas fatias. E aí, as fatias são todas meio que parecidas umas com as outras. Você não sabe nem o que é maior que o que. Então, a questão de visualização de dados para que a gente passe a mensagem adequada também é super importante. E são áreas, de novo, que tem estudos há 50 anos, pessoas que formalizaram e criaram frameworks e processos para a gente analisar esses dados e que a gente pode utilizar e que essas pessoas vão se beneficiar. Pessoas de BI e de marketing vão se beneficiar muito a administração em aprender. E agora chegou a hora de colocar a mão na massa porque vai ser a única forma de você conseguir realmente tangibilizar todos esses casos. Então, antes da gente abordar cada tópico no seu vídeo separado e com certeza de uma forma muito mais profunda, a gente vai aprender Python. Sim, essa playlist vai contar com um curso introdutório de Python que vai ser o suficiente para a gente conseguir executar sem problema todos esses outros tópicos. Então, para colocar a mão na massa é só clicar nesse vídeo. Fechado? Valeu!